Saudações pessoal, antes de começar o vídeo não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não ficarem a par de todos os lançamentos que eu fizer aqui no canal e para ajudar no engajamento e na divulgação. Não se esqueçam também de dar uma olhada logo aqui abaixo no botão para se tornarem membros do canal e considerem fazer parte do nosso clube para auxiliar na minha produção de vídeos. E finalmente, não se esqueçam de dar uma olhada na descrição, nos links da Amazon, porque comprando através deles vocês também estarão auxiliando no meu trabalho diariamente. Agora, sem mais delongas, apreciem o vídeo. Gatos da Sombra são alguns dos predadores mais temíveis existentes em Westeros e em todo o mundo conhecido de maneira geral. Verdadeiros terrores das matas e florestas dos Sete Reinos, em especial nas porções mais ao norte do continente, onde são mais facilmente encontrados. Westeros por si só já é uma terra repleta de temíveis animais assassinos, tanto na forma de predadores sedentos pelo sangue das vítimas mais incautas, quanto herbívoros que atacarão violentamente caso se sintam ameaçados ou vejam seu território violado de alguma maneira. E os gatos da sombra não são exceção a essa regra, se apresentando como uma das criaturas no topo da cadeia alimentar da fauna Westeros. Os gatos da sombra são imensos felinos de pelo negro rajado por faixas brancas, e podem ser encontrados em todo o continente, desde as terras selvagens para lá da muralha até as montanhas vermelhas de Dor, embora sejam mais comumente vistos em localizações mais frias ao norte, onde sua pelagem espessa é particularmente vantajosa, e eles se tornam mais bem adequados ao clima de frio cortante, como acontece nas terras do norte e nos altos passos das montanhas da lua, no Vale de Arryn. O impacto cultural e psicológico dos gatos da sombra sobre os povos dos reinos é tamanho que existe até mesmo uma constelação nos céus que recebeu seu nome em homenagem a esses temíveis felinos. No que diz respeito às suas características físicas, para além do icônico pelo rajado e da pelagem espessa, os gatos da sombra são marcantes por seu tamanho, tendo um porte comparável ao dos tigres e leões da montanha do mundo real. Suas garras são grandes, retorcidas e conhecidas por serem particularmente afiadas, sendo capazes até mesmo de penetrar o couro fervido e, por vezes, romper cotas de malha, embora isso não seja algo tão corriqueiro. Mas para além de suas garras, as próprias grandes patas do animal são dispositivos de destruição temíveis, e diz-se que uma delas sozinha seria capaz de desmembrar um homem com um golpe, demonstrando assim a força assombrosa desses animais. Para além das patas e das garras, os gatos da sombra contam também com seus imensos dentes afiados como ferramentas de ataque, prendendo suas presas entre seus incisivos e retalhando seus pescoços, para matá-las. Além disso, até mesmo as suas caudas podem ser empregadas como armas, sendo os gatos capazes de usá-las como uma espécie devastadora de chicote. Até mesmo o urro e o rugido de um gato das sombras é capaz de gelar o sangue até mesmo do mais corajoso entre os homens, sendo um som alto e ao mesmo tempo grave, capaz de se embrenhar nos tímpanos dos seres humanos, provocando os mais primais dos medos e anseios. Quando um grupo de gatos das sombras sai à caça e fareja carne e sangue, seus gritos percorrem grandes distâncias pelo ar, e servem como um poderoso incentivo a quaisquer humanos em fuga para apertarem seu passo, caso não queiram se tornar as próximas refeições desses animais. Também é importante apontar que, embora sejam animais predadores que estejam sempre em busca de vítimas ainda vivas, os gatos da sombra são notórios também por serem atraídos pelo cheiro de cadáveres recém-abatidos, o que leva as pessoas em locais onde esses animais são mais presentes a enterrarem ou queimarem rapidamente seus mortos, para não incorrerem no perigo de atrair tais animais. Os gatos da sombra são, para além de grandes predadores, rastreadores muito potentes, capazes de farejar o sangue e a carne a até 10 quilômetros de distância, o que explica a urgência de se livrar de cadáveres recém-formados antes que eles sejam farejados. Eles comerão cada centímetro de uma vítima abatida ou encontrada, além de quebrarem os ossos maiores para chegar ao tutano. E apesar de tudo o que fora dito até agora, também é importante salientar que, apesar dos medos justificados das pessoas, o fato é que os gatos da sombra tendem sempre a buscar vítimas menores quando possível, e não são conhecidos por atacar seres humanos vivos a menos que estejam famintos. Portanto, quando há fartura de caça, eles costumam deixar os seres humanos de lado, até por compreenderem que se trata normalmente de uma presa mais perigosa, capaz de revidar seus ataques. Os gatos da sombra são, além de exímios matadores, uma forma de terror psicológico para os homens também, especialmente pelo fato de seus olhos brilharem no escuro, tornando-os legítimos demônios durante as horas da noite, capazes de congelar de medo os corações de quem os contempla. Por todas essas razões, os gatos da sombra são tidos como uma das criaturas mais temíveis na natureza selvagem, e aqueles que se dispõem a caçá-los são vistos como meio loucos e meio heróis. Do mesmo modo, sua pelagem rajada é altamente valorizada, até mesmo como um troféu de caça, e é também usada na confecção de excelentes casacos de peles, muito capazes para aquecer quem os usa mesmo nos mais impiedosos anos de inverno. No que tange a história de tais animais, existem aqueles entre os historiadores da cidadela que afirmam que, em um passado muito distante, antes mesmo da chegada dos primeiros homens ao Westeros, os filhos da floresta habitavam misteriosas cidades acima das folhas, confeccionadas a partir de madeira e fibras trançadas, em parte como uma forma de ficar a salvo de predadores como lobos gigantes e gatos das sombras, contra os quais sua magia e suas armas de obsidiana, madeira e pedra não eram totalmente eficientes. Muitos milênios mais tarde, o nobre liceno Mateno Orthis ficou conhecido por ser um adorador fervoroso da deusa gato Pantera, e por causa disso, ele mantinha em sua mansão um gato das sombras como uma espécie de animal sagrado. No ano 135 após a conquista, durante o período da sangrenta luta por poder e supremacia dentro da cidade livre, seguindo a queda da família Hogar do poder total, a gaiola de sua criatura fora deixada aberta sem cerimônias durante uma noite, por motivos até hoje desconhecidos, Mais recentemente, de volta ao Westeros, o selvagem Briar ficou conhecido por ser um exímio troca-peles, que controlava um gato das sombras, e que inspirou o famoso Varamir Seis Peles a controlar um gato das sombras por conta própria, além de diversos outros animais, embora o gato das sombras, sendo um animal muito afeito a sua liberdade, tenha lutado vorazmente contra Varamir antes de se deixar ser subjugado. Varamir, então, passou a usar seu gato das sombras para observar e depois forçar mulheres, com as quais desejava copular para que viessem até ele, quer quisessem ou não. Quando Mance Raider ainda era um membro da Patrulha da Noite, antes de deserdar e se tornar o rei para lá da muralha, ele foi atacado e gravemente ferido por um gato das sombras enquanto caçava um alce, e sua vida apenas veio a ser salva pela filha de uma mulher sábia de uma aldeia selvagem próxima, que cuidou de seus ferimentos e remendou suas roupas com um valiosíssimo fio de tecido rubro, o bem mais precioso que ela possuía. E foi justamente a reprimenda recebida por Mance por conta do fio vermelho remendando suas roupas negras que o compeliu a abandonar a muralha de uma vez por todas, em um esforço para se tornar verdadeiramente livre. Mance por Mance